E o presidente Marcelo Medeiros teve como positivo o seu teste para coronavírus e os médicos do Inter falaram agora há pouco de tarde e você vai ouvindo vozes do gigante. O grande temor do presidente Marcelo Medeiros e de toda a direção do Inter aconteceu. O mandatário colorado foi diagnosticado com coronavírus, o teste, a contraprova enviada a São Paulo foi feita nessa semana, agora no início da semana e o diagnóstico veio como positivo. O Marcelo Medeiros estava com um pouco de febre, alguns sintomas também da doença e tudo que é bem conhecido agora no mundo todo e por conta disso fez o exame. E aí até os médicos do Inter também recomendaram algum repouso e tal. E agora o médico do Inter, o Luiz Crescente, ele vai falar aqui no Vozes do Gigante sobre toda a situação do presidente Colorado. Pessoal, agora há pouco recebemos o resultado do exame do nosso presidente, Marcelo Medeiros, e ele deu positivo. Não era o que esperávamos, mas pelos sintomas que ele apresentou na segunda-feira pela manhã, sabíamos que isso poderia acontecer. O presidente já se encontra muito bem, quase sem sintoma nenhum, encontra-se isolado e é esta a recomendação que fizemos a ele e ele permanece. Pelo menos 14 dias de isolamento, enquanto persistirem, obviamente, a chance dele passar a transmitir a doença para outras pessoas. Qual é a orientação que nós passamos para quem teve contato e acha que pode ter contraído a doença? Obviamente que não existe o ato de ir até o hospital fazer exame, isso não existe no nosso meio ainda. O que nós estamos orientando é aquelas pessoas que tiveram contato e que apresentarem algum sintoma, se for leve, fique em casa, isole-se e mantenha, obviamente, esse período de resguardo, que é a orientação da Secretaria de Saúde. Aqueles que tiveram contato com o presidente e apresentarem sintomas, sintomas fortes da doença, aí sim, este nós orientamos que procure o serviço de emergência de tanto do Hospital Mãe de Deus ou do Hospital Mourinho de Vento, que lá eles receberão atendimento e farão o exame. Desde que nós recebemos a informação, seguimos as orientações, as recomendações da Secretaria de Saúde, dos órgãos competentes com relação à saúde, nós, sempre preocupados com a saúde da direção, dos atletas, da comissão técnica, dos funcionários, temos seguido à risca as orientações que tem nos passado. E, obviamente, que a orientação mais importante agora é manter a higiene e, principalmente, ficar em casa. É por isso que nós liberamos todos os funcionários, comissão técnica, as atletas, para ficarem em casa. Esta é a melhor maneira de se controlar essa doença, ficar em casa. Bom, está aí o que disse o médico do Inter, o doutor Crescente, e o Vozes do Gigante deseja plena recuperação e melhoras para o presidente do Inter. E uma informação também que surge é que outros membros da diretoria também estão se cuidando e estão fazendo, pelo menos, toda aquela precaução que o Ministério da Saúde e todos os órgãos competentes vêm dizendo e vêm recomendando. A gente espera, obviamente, que nenhum dos outros também seja diagnosticado com o Corona. Feito? Galera, está curtindo o canal? Te inscreve, deixa teu like e compartilha para o maior número de colorados. Valeu! Tchau!